E aí galera que assiste aqui o meu canal, seja muito bem-vindo você aí que ainda não conhece meu canal ainda, tá chegando agora E você também que tá acompanhando essa série de 30 vídeos que eu tô fazendo sobre 30 cidades que eu passei pela minha volta ao mundo Eu coloquei tudo lá no episódio 32 aqui do meu canal, se você ainda não viu, vai lá agora e veja todas as cidades que eu coloquei pra tentar adivinhar quais são as próximas E hoje eu vou falar lá da cidade de número 16, da cidade e também do monumento que tá destacado nessa foto aqui Esse importante monumento é a Alhambra, que fica lá em Granada, na região da Andaluzia, na Espanha Vamos pra lá então um pouquinho que eu vou falar sobre a minha experiência passando por Granada e visitando a Alhambra Vamos comigo agora então? Segura, vamos nessa! Já deu pra ver que o episódio aqui de hoje, todos esses da série, é sobre travel Se você também gosta de viajar muito como eu, vai adorar essa série Se liga que são 30 episódios sobre 30 atrações diferentes pra você visitar numa próxima viagem aí E aí ficam as dicas de prata pra você aproveitar ao máximo cada uma dessas atrações E agora falando especificamente da Alhambra, é um dos pontos turísticos mais visitados da Espanha Se não o mais visitado, fica lá em Granada, uma cidade pequenininha na região da Andaluzia Espanhola E é um monumento construído pelos mouros Sabe quem foram os mouros? Pois é, os mouros são os povos do norte da África que dominaram a Península Ibérica por muitos e muitos anos O domínio dos mouros ali na região da Península Ibérica começou lá em 700 e pouco E foi até 1400 e tanto Quase oito séculos de domínio árabe ali na região da Espanha E a Alhambra é um dos principais pontos onde dá pra perceber a cultura muçulmana A cultura dos árabes que chegaram ali na região E é um monumento tão importante que a Unesco registrou como um patrimônio cultural da humanidade Essa lista da Unesco inclui a Alhambra, o Reneralife, que é uma parte do palácio ali grudado na Alhambra E também o bairro de Albacim, que foi um bairro onde muitas comunidades mouras moravam E deixaram ali toda a sua história, toda a sua essência cultural E só pra esclarecer, Alhambra, o significado desse nome vem do árabe Alhambra Que significa vermelho É uma das teorias aí do surgimento, da criação do nome de Alhambra Esse importante monumento é na verdade uma junção de palácio, de jardins e de uma fortaleza É um grande complexo que dá pra você visitar Mas ó, tem que ficar ligado E aí fica a dica de prata pra visitar a Alhambra A dica de prata é a seguinte Eu vou deixar aqui e vou deixar também os links do site oficial de venda de ingressos pra você visitar a Alhambra Vou deixar lá na descrição do vídeo Não deixa mesmo pra última hora Compra com bastante antecedência Porque tem um número restrito de visitantes pra conhecer essa atração lá em Granada Normalmente as vendas começam 3 meses antes E aí você pode reservar o seu ingresso E aí o detalhe importante Você tem que marcar o horário do Palácio Nazariz Que é a principal obra dentro da Alhambra Essa atração é a única que você tem que marcar a hora Você não pode visitar lá chegando qualquer hora Você pode entrar no complexo a qualquer hora do dia Mas a hora específica da visita do Palácio Nazariz Tem que ser marcada pelo site Então fica bem atento Reserva aí umas 2 horas antes pra você visitar todo o complexo E depois coloca o seu horário do Palácio Nazariz Ou seja, chega lá com calma Passa um tempo conhecendo todo o complexo E quando der o tempo certinho vai andando lá pro Palácio Nazariz Porque você ainda vai enfrentar uma filhinha pra esperar o seu horário E você vai entrar só no horário marcadinho Faz isso então Não esquece de marcar umas 2 horas depois da sua entrada do complexo de Alhambra Que aí dá pra você visitar as outras partes muito mais tranquilamente Beleza? Ah, a outra dica de prata é a seguinte Existem alguns tipos de ingresso Você pode visitar somente algumas áreas do complexo da Alhambra Ou você pode visitar todas as partes do complexo E é esse ingresso que eu indico pra você comprar É o ingresso geral ou ticket general Você vai ver aí no site e vai poder optar por esse aí A outra opção de ingresso que eu indico é você comprar o Dobla de Ouro Reneral Ou seja, é o ingresso geral que você pode visitar a Alhambra E também várias outras atrações na cidade de Granada Só fica atento pra comprar no site oficial de venda de ingressos Tem alguns outros sites que vendem ingressos Mas eles fazem umas promoções casadinhas Dão uma enganaçãozinha Eu vou deixar pra você o link na descrição E tá aqui também, ó Esse que você tá vendo é o site oficial Entra por ele Compre os seus ingressos Seleciona o horário específico do Palácio Nazariz E depois é só imprimir e levar ele impresso com você Lembrando aí que todos os ingressos agora são nominais Ou seja, tem o seu nome lá no ingresso Não dá pra vender pra outra pessoa É intransferível E aí pra entrar você também precisa mostrar um documento Que comprove que o nome que tá ali no ingresso é você mesmo Fica atento a isso também, beleza? E uma outra parte cultural ali muito presente em Granada É o flamenco E você pode ir a pé ali pra conhecer as caves As caverninhas ali, algumas casas de flamenco que ficam dentro da montanha Meio intocadas assim, sabe? Muito diferente E eu fui lá ver um show desses super tradicionais Lá na Zambra Maria La Canasteira É um lugar muito específico, muito bonito, bem diferente Mais intimista o showzinho assim Então a gente fica com as cadeirinhas bem do lado dos dançarinos E deu pra ver de perto um pouquinho mais da cultura e da dança flamenca A cumpka é a gente que desplode Muito bacana, eu vou deixar o site também pra você aqui e lá na descrição do vídeo Pra você saber um pouquinho mais dessa Zambra Maria Lacanasteira que eu fui E pra também saber os preços dos ingressos e os horários de funcionamento Em Granada não dá pra perder nem o flamenco e é lógico que não dá pra deixar de ir na Alhambra Ah, tem também a parte de eat, é lógico que tem a parte de comida E uma das coisas mais interessantes lá em Granada é lógico que são as tapas As tapas são os tiragostos espanhóis e a melhor casa de tapas que eu visitei lá Sem dúvidas foi a Bodegas Castanheda, um lugar delicioso que serve uma das melhores tapas espanholas que eu já comi E o atendimento é sempre muito excelente E o detalhe, a dicasinha vai pra você que ainda não conhece essa região Você pode pedir qualquer bebida alcoólica Pode estar ali no verão e pedir um binodeberano Que é o vinho de verão, que é uma mistura de vinho com um pouco de água gaseificada Ou refrigerante de limão E aí você pede a bebida e ganha de graça um pratinho de tapa Bom demais, né? Vai pedindo a bebida e vai ganhando tapa Tem muita tapa gostosa O queijinho manteigo, que é um queijo de ovelha Tem também o ramon serrano e o ramon de belota Que é o ramon de pata negra ali, do porco negro que existe nas regiões da Península Ibérica É muito bom Eu se fosse você, não deixava de comer uma tapinha Bem ali na Bodegas Castanheda, em Granada Putz Oh, deu água até na boca aqui te falar pra vocês Se você tá pensando em ir pra lá Uma outra dica de prata pra você É um hotelzinho que eu fiquei bem central Dá pra fazer tudo andando E dá até pra ir de ônibus até a Alhambra Muito facinho o deslocamento pra quem fica no Marquise Urban É um hotel pequenininho, um hotel boutique Barato pra cidade Foi bem legal o preço que eu consegui Só reserva com antecedência pra você também conseguir um preço Esse hotel aí, ó Dica de prata Pra você não ter problema e andar tudinho ali pela cidade Mole mole e muito bom Eat, travel, smile Esse aí é o meu lifestyle Vamos junto! E aí, curtiu o vídeo de hoje? Gostou de conhecer um pouquinho de Granada e também da Alhambra? Tem algumas dicas aí pra você aproveitar a sua viagem pra lá É uma região belíssima, muito rica culturalmente E eu, se fosse você, marcava suas próximas férias, sua próxima viagem pra lá Passeia por Sevilha, por Jerez de la Fronteira, por Cádiz, por Córdoba E aí, chega lá em Granada pra finalizar sua viagem Um pouquinho ali da região da Andaluzia E se você quiser companhia na viagem É só me chamar que eu vou facinho, facinho Se você gostou então do vídeo, ó Lembra de deixar o joinha aí embaixo Deixa algum comentário se você tem alguma dúvida sobre a Alhambra Ou quer saber um pouquinho mais sobre Granada E também compartilha esse vídeo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha aí Vamos fazer muita gente se inscrever no meu canal Tem muita experiência bacana que eu ainda vou contar aqui pra você Amanhã tem mais Até lá Um beijo, um abraço E uma tapa